O Prêmio E foi criado pelo Instituto E, pela Unesco e pela cidade do Rio de Janeiro, a fim de reconhecer as pessoas e instituições que fizeram diferença no desenvolvimento sustentável nos últimos 20 anos, desde a Rio 92. Você pode participar do reconhecimento deste prêmio através do seu voto. Fique atento.